Música Oi né Felipe Eu não chego nem perto Vamos lá galera, acho que eu vou matar Junto com o Felipe aqui, nós vamos tentar matar um Lorde Féria Acho que agora vai hein galera Tô chegando, já usei um cakezinho de HP Falta um de damage mano, puta merda Tô entrando aí, não apareceu o cristal ainda não né? Não Puta mano, eu tinha que pegar minhas luvas que tá no baú Ah vai essas luvas aqui mesmo Quem que é o... Ó, entrou na PT Quem que é? Dá PT pra mim aí cara, acabei de chegar aí Ô não, 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 não Dá PT pra mim aí fazendo um favor Não, mas nem apareceu ainda Ah beleza, dá os buf aí galera Não, ele apareceu, ele apareceu ali o Lorde Féria Aproveita aí a parte, Cláudio Caralho, manda véi, tô dando enter aqui ó, não tá dando certo, tá PT full Uh, Henrique entrou, Henrique entrou de novo Que que esse filho da puta véi, caralho mano Ele tá matando esse desgraçado véi Ah, que que é ele fora aí véi, pelo amor de Deus Dá PT pra mim, demônio Tô tentando mano, entra pelo N Qual que é a senha? PT dos amigos, 14,59 Ah vai tomar no cu véi, 14,59 Pronto, dá buf pra mim aí agora de ASM, Alpha, porra toda Coloca a King aí que eu vou puxar a PT mais pro canto lá Vai, deixa bem lá no canto hein galera Isso, vamos lá, vamos lá pro cantinho ó Tem que deixar, nossa mano, já tá tacando já véi Aqui né, aí né, deixa ali Mano, ele já tá batendo já É, não pessoal, tem que deixar a PT no cantinho Tem que ficar alguém cuidando lá véi Tá, eu fico lá em volta Não, você tem que ficar no Lord Ferry, você é GL Você vai matar mob por mob véi, tá doido? Não tá Tô batendo Tá, vai bate, quebra essa porra então aí, vai lá Tô batendo também, vai, vai, vai nasceu um monte de mob Tá bom, 40 mil Deixa eu tô tirando 100 Tô tirando 115 mil aqui dele, véi Isso, dá SM, dá poison Isso, boa, boa, isso aí galera Não para Caralho, olha o dano em cima Bate galera, bate galera, bate, 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 bate Esse dano você tá vendo aí, oi meu Vai lá galera, não para de bater aqui, nós vamos matar ele rapidão Caralho, véi Quem que matou? Filho da puta, cara Caralho, véi Ô, dá até dó agora, tô cheio dos buff aqui, mano Ó, peguei um terra, um divinity, mano É, mais três Vamos dar um pulo em Dar um pulo no Dá um pulo em Server 7 Server 7 pra ver Vamos ver Vou no 8 Ah, eu vou no 9 então Mano do céu, véi Que bosta Deixa eu ter que puxar a tela pra cá Porque eu vou no 7 Pô, mas é muito, muito ligeiro pro massacre ali, cara É que a outra vez eu acho que ele não tava batendo nele Mas é que a tua summon era quase 1.200, né, véi Dá um dano muito alto O RF tava tirando 100 mil, véi 115 Imagina você, o que que você tava tirando? Eu nem sei, eu tava batendo ali Não tava nem vendo Tava derretendo a vida dele Mano, eu tava vendo ali os módulos deitando tudo Eu tô no 7, Nabor Ó Eu tô no 8 Ô, Nabor Você sai por trás ali, véi E entra no portal fire Daí já vai cair lá na entradinha do boss lá, véi O Nabor doidão Eu vi ele andando, eu vi ele andando Ele tava na PT comigo, eu vi ele andandinho Ô, cara Ô, tô te ajudando aqui Você vai querer as bless? Eu? É, você quer comprar? Ah, depende, né, do valor 1 real Opa Vamos negociar essas bless aí Eu vou no 9 Quem que tá no 9? Eu tô no 7 Eu tô no 7 Quem foi no 10? No 7 não, tá, mano No 9 não tem orb aqui, não No 8 também não tem Eu vou no 1, véi Vou no 1 pra ver se eu acho alguma coisa Ah, mas eu duro que a SM não tem gold Tem sim, mano Foda-se Usa um dia aí Deve ter ido nessa porra desse g-shop, hein É, mano, você é louco? Vou usar o gold do cara? Não, não, não Um dia Só não faz falta Tá ganhando de graça no site lá, mano Fala que foi eu que mandei Pode falar Fala que foi eu que mandei, véi Caralho Nós mandando essa porra aqui, mano Tá maluco? O cara vai regular um dia de gold pra nós agora? O Goku não tá ocupando o turirim, será? O Goku é engraçado, né, cara? Pensa num cara sangue bom pra caralho É o Goku, né, véi? Não tem no 9 também Tô no 1 Ele tudo tá bom, mano Quem? O Goku tudo tá bom Véi, o bicho é muito de boa, véi Cara, muito gente boa, mano Ele vai ficar com o dedo no cu dele Ele vai, então tá bom Mano, ele vai viver uns 100 anos Porque, tipo, ele não se estressa com nada Mano, ó Os caras tão... Mas também, né, mano O cara que trabalha com banco de dados Tem que ser muito calmo Muito, ó Servidor 1 não tem, cara Os caras tão fazendo ali Foi um milagre nós matá-los Se esfomeia! Ele nasce em 18 horas Até 24 Então ele tem que ficar, né? Tô indo no servidor 3, Felipe Ah, mano Mas o Felipe tá de Summoner Com 7 Silver, mano Cê tá doido Arma, Blue Stick Cê tinha que tá matando tudo, véi Esses boss aí É que cê tá upando também, né? Falta pouquinho pra você pegar Falta pouquinho pra você pegar o Max Não conta um... Jóia de banho assim, né? O Felipe é o primeiro vendedor Que joga e a gente é boa, véi A maioria dos caras que vende, véi Cê viu que apareceu o Henrique lá? O Henrique é esperto, mano Henrique é vendedor Deve tá matando já Vai matar com o quê? Mata Mata Ali mata, meu irmão Ali mata sem piedade É ele o Junior, véi O bicho mata Sem piedade Tô no 3 aqui Ah, tem gente Ó, tem um maluco aqui, ó Chamado Artanis Tá no servidor 3 Tá paradinho aqui, ó Tô desconfiado que ele tá esperando o boss nascer, véi Eu tô achando que ele sabe o horário Mas eu vou dar um pulinho no servidor 4, beleza? Eu passei no 4, não tem No 5 alguém tá? Eu tô indo no 5 Ah, então até o 10 já fomos? O 9 já fomos? Já 9 também? Tudo Era só aquele mesmo Hora e não tem também, será? Ah, essas horas? Acho difícil, hein? Vamos olhar Mas acho difícil Quase possível, né? 5 também não tem Tá, eu vou aproveitar que eu tô no... O Felipe, sabe como é que tava o Panda no 3? O que é isso? 3? Beleza, eu vou ficar paradinho lá Como é que é que vai lá pro negócio lá dentro? É, Archeron Archeron, Renfinar Como é que é o nosso? Não, já vem sua Ah! Eu acho que lá nós... Matamos o Boss of Darkness com essa tua summoner aí, véi Certeza O foda aqui de sódio é que você tem que tá com uma pessoa movendo char, né? Se você deixar perto, aí ficar ele morre É, não, isso é verdade O foda é os cachorros, mano Os cachorros no começo é foda Aí depois que você mata o cachorrão grandão Enquanto você não mata o cachorrão grandão Não para de nascer cachorrinho Aí você mata o cachorrão grandão Mata os cachorrinhos pequenos não nascem mais Aí daí vem o Boss of Water O Water é de boa Mas o Darkness, meu irmão É que é o final, daí é pica Ó, tô no servidor 3 aqui Até agora nada Opa, não, um tá vivo Tá vivo no 1 Tô indo Ai, fui no servidor 2 ainda, cara Pode deixar que eu puxo Ah, é verdade Ihuuu, carai Vamos matar o corezinho, mano O core não, é o... O de Nick O de Nick Pá, tomou no seu cu, cara Esse daí não mata não, velho Esse daí não mata nem fudendo Eu acho que não mata Apesar que você tem a Summon, né, irmão É, o Boss tá bem equilibrado, gente Ah, como é que não entra? Como é que não entra? Não pode entrar em parte? Pode Não entra, doido Eu entrei Eu entrei também Eu não entrei, não Você tava com o helper ligado Veja se você não tá com o helper ligado, hein Vai pra frente e depois volta de novo Pra dar uma voltinha Agora foi Beleza, dá os buff aí, galera É, mas tá bugado Ah, não tá aqui, ó Tá bugado, o Boss, ó Ah, verdade, mano, Brau Ou tá pra nascer Quando ele começa a ficar pra nascer Vamos pra outro, então Ah, peraí Tá bugado Observador, não Ele tá... Que cor ele? Tá azul Tá azul Acho que quando ele tá assim, ele tá pra nascer Ah, bugou O Sam falou que o cara buga o Boss Hein Quando tá laranja, né, Lucas Eu não lembro, velho Quando tá todo laranjado É, a face tava laranjada, mas Ele tá ficando um pouco Eu acho que tá pra nascer Vamos ver Cara, antigamente era tão foda Que se você se trocasse de server toda hora Você levava band IP por uns 15 minutos, mano Por quê? Porque não podia estar trocando de server toda hora Tipo, 10 vezes seguida, tá ligado? Agora que essa parada você pode trocar de server à vontade Mano, os caras tão matando tudo no Arcadia, galera Não tá tendo nem pra rapa, velho Ó, você tá louco Opa, o Tever 9 tá aqui Vamos ver Ah, no 6 Ah, você puxou já Puxou Beleza, tá indo aí o RF Isso é bom demais, velho, esse negócio aí Ah, não, tá bugado mesmo, ó Quando tá pra nascer é bem menos o vermelho ali Quero ver, meu summoner mal é mágoa entre os bichos aqui Quero ver o boss Você vai morrer pro cachorro O cachorro é forte pra caralho Dá ASM a tudo, hein ASM não tá aqui não Ah, server 9 dá pra logar ali sim Peraí, 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 Felipe, não entra não Deixa eu tirar meu summoner Não, tá ligado errado, caralho Como é que eu vou entrar no lugar errado? Ele quer upar aqui no spot Caralho, tô batendo nas mãos Deixa eu matar os bichos, caralho Porra, bicho Deixa eu matar Vai até o FM Ah, se o SM não entra em spot Então vamos lá, vamos entrar Então tá bom, vai entrar Calma aí, eu vou com a summoner então, só pra ver Entra aí Ih, tá bugado também Bugaram outro boy Bicharada do diabo Sabe por que que eles bugam? Mata muito rápido Não, porque eles usam hack, eles teleportam aqui dentro Deixa eu ver se eu consigo Matou o 10 Então vamos pro 10 Se não der eu vou Puxar o APT Vamos matar o bote de Mix Tem que comprar o de Rude lá, né Ah, se alimentar o Rony cai, né Problema aqui, aquele boss lá é forte, hein, velho Chato pra caralho pra matar ele Tem hora que só dá dano elemental Ele para de tomar dano físico, só toma dano elemental Aí era bom o Naboor tá junto Que o Naboor ia arrebentar ele, tá ligado? Cada dano do Naboor Nix? É, o boss do Nix Mas o Nix tem que comprar o convite lá Eu tinha esses convites no meu SM, velho Mas agora eu não tenho mais Tem quatro convites aqui Como é que faz pra usar esse satanás, Gui? Nós temos que estar em parte E ir lá pra Nix Daí entrar dentro do portal Aí Daí entra Só que tem que estar em parte Tem que ter quatro ou cinco pessoas na parte pra entrar Cadê? Vamos lá pra Nix Ó, tem o quatro aqui Eu divido aqui com a gente Aqui daí a gente vai Tá, mas Nix dá pra ir com o SM, tá? Summoner vai ser inútil Meus ouvidos Olha isso aqui E vou Porra Pô, mas matamos o Lord de Férias rapidão, velho Nossa, ele nem me atacou, velho Nem me atacou também, não De verdade, cara Nem me atacou, cara Pô, matei de um aqui Deve ter passado alguém aqui Vamos lá Server 9? O que você quiser Ninguém mata essa porra, hein Opa Chaus Zen Bless Ó, ganhei uma bless, mano Bless Vem pegar o bagulho aqui, doido Pra nós ir lá Não precisa Só um que precisa ter, só A minha coisa que você precisa fazer É mover nós aí, velho É? Nossa, quanto zen, mano Aham Life eu peguei ali Que é mais que eu peguei Tá nem olhando Vai ficar com o Boys agora De Saturday Night? Não, não é aqui não É... Eita porra, velho É lá É ali, ó Aquele negócio lá Não, velho Entra aqui É isso Lá Lá onde tem um cavalo de vidro Vai ter lá Pronto, você tem um convite agora Você clica pra entrar aí na parada Aí todo mundo clica pra entrar também É... Nix Has not Aparecer De The Ravens Ah Ah, você que é o Leader Member Você já clicou e apareceu que o Boss Nix não tá aí? Que aqui apareceu, olha aí Porra, manda pra mim Ah, mano Eu tô sem ads agora Not Falou not, né? Então é porque não tá Vamos pra outro servidor É... Has not Não, então ele não tá aí Então já mataram Os caras já mataram tudo, velho Os caras que... Os caras que tão level vídeo 10,50 E tão matando o Nix Tão matando o Core Tão matando tudo, velho Vai pra qualquer um Vai aleatório Vai pro 8 Porra, mesmo, velho Eu acho que eu peguei meu vídeo no YouTube aqui, mano Antes de terminar de upar o vídeo Você fez o quê? Tô achando que eu... Não ter parado Acho que não deu tempo de upar E eu fechei sem querer Não, upou sim Será que já tá processado já? Demora pra processar em HD Ah, já tá processado Deixa eu ver Também tá dando aqui, ó Vai trocando até achar Pronto Publicado o vídeozinho Você não precisa ficar movendo Você vê o que tá aberto Aí a hora que você achar Você move Você entendeu? Vixe, é muito doido Ô, Lucas, tá me ouvindo? Tô O ASM lá é bem útil, tá? Por causa da pós, né? Caralho, já tá no bolso Já tô, é burro Já fez cinco bolsas E aí, Felipe? Esse aqui tá visto Epa! Vamo matar o Nix Agora tá sem HP, mano É caralho Eu vejo meu pote Meu buffzinho de HP Merda Olha, não tem um charzinho Número pra ver Se vai nascer o lado de De feira E é lá, aplauda Qual servidor que eu falei Que o cara tava lá mesmo? Três, eu acho Três, né? Ah, eu não tenho agora É que eu tô gravando aí Vai ter que abrir uma tela Login, senha Ah, todo mundo tem que ter Tem que ter convite Será? Pega aí um convite aí, ó Manda aí, eu acho que não Mas tudo bem, manda aí Deixa eu ver Tá, não, aguenta um segundo aí Tem que ir no banheiro Rapidão Ah, é o líder? É você que é o líder Clica pra entrar Pra ver o que vai acontecer Dere 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 Don't have Spirit Nix Ah, tá É Então todos nós Temos que ter Então Ô, Lucas Pega um convite aí Ele foi no banheiro cagar Foi soltar um barro Então eu vou ficar O resto entra só Nas dois Não dá pra entrar tudo Mas tenta aí Não, vou entrar Eu e C Daí ele deixa o resto fora Não, Moca Eu tô te falando isso Não dá pra Pra entrar Vai lá Tenta entrar Não dá pra entrar só em dois Tá Vai Entra Ah, ok Ah, beleza Deu boa Você tem dano em elemental alto Olha o boss ali Desgraçado Taca ele Você sabe como é que Ó, tô tirando Tô tirando Tô tirando Tô tirando Miss dele, cara Você sabe como é que faz Pra sobreviver aqui, né Quando aparecer aquele negócio lá Que tem uma parada que aparece Você tem que correr pro círculo Não, ainda não Vai aparecer na tela Uma parada escrita Não sei o que lá Correr pro círculo? Ah Eu não lembro Eu sei se esse aqui É igual o boss Darkens Acho que é, cara Depois de cinco minutos Ele Nossa, mano Eu dou dez nele De dona elemental O Naboor tinha que tá aqui, velho Naboor Deixando É Ele O Deixa eu perguntar aqui O Sam matava ele Como é que ele matava o boss Não Depois de um tempo Ele para de receber dano Dano elemental E começa a receber dano físico Só que Só que assim Tá vendo aquelas Aquelas Barrier Stone ali Tá vendo ali Ó Barrier Stone Tá vendo que tem duas Padrinha É Ele só vai Só vai receber dano físico A hora que as Stone quebrar Entendeu? As duas Duas barreiras ali Só que eu tiro doze De dano elemental O Naboor Que é GL Que tinha que tá aqui Entendeu? Só que é bom Que aqui Quando ele tá ali Ele não dá Ele também não tem dano forte Então é de boa Mano Vai demorar muito Demora muito tempo Pra Pra ela sumir Vamos sair fora aqui Fora que já foi o convite Também agora né Eu não sei como é que o O Sand Fazia Mas ele ficava Um tempo parado aqui E depois ele voltava lá E matava 3, 4 minutos Deixa eu perguntar É mas imagina Ficar tudo isso Esperando Só poder matar Só poder matar Deixa eu perguntar aqui Deixa eu explicar aqui Espera aí Ah 3 minutos ele some Mas aí ele vai aparecer Mas aí ele vai aparecer Mais umas 2, 3 vezes Ele não some nunca mais A não ser que você mate O Bosnix A hora que sumir Tá ligado Esperar então Essa porra Nabor não responde Tá aí Tá aí Nabor Nossa velho Que bosta Acho que não tem Vamos lá Pra ver se dá pra ir Pra ver se vai Vai CC Ah é né CC é bom Vamos pro CC velho Vamos pro CC Felipe Espera aí Vamos pro CC E daí Tem que levar os caras Opa mano Hoje é dia de arc Dia de arc A gente sabe que é perdido Em um bom tempo Então Você vai tá lá Não posso ir com o parque Você vai tá lá Tem Não é Você vai me dar um hit kill Só Eu vou cair mano Eu sempre caio nessa bosta Só que você não atacar Os monstros perto do C E adianta Oxi Eu com summoner curse Consigo ganhar Caralho Você ataca e anda Quando você não tiver Ninguém perto do C De novo Você ataca Não vai entrar Ninguém Será Não sei se Vocês Eu sempre entro Com o meu BM Zinho Não sei se Não é 5 Que ele entra Esse aqui é o tempo Ó Tô no meio Aqui Ó Oi BM A chave é legal Né cara BM A chave é legal Puta Felipe Se você ficar numa Numa ponta Eu ficar na outra Você é noob Quando você não quer Que as pessoas Sabem que é você Você coloca a barra Antes Aí só faz o movimento Na pareça ali embaixo Tá vendo ali Pé noob Filha da puta Essa aí é SM Esse filho da puta Vamos ficar pertinho Você vai fazer o buffzinho Da Summoner Lá no cantinho É SM SM Eu até ia ficar com o setzinho Anciente pra matar os bichos Mas nem vou Vou ficar com o set de reflete Aqui Ele sabe Ele sabe Ele faz isso pra não aparecer Vou dar uma risadinha Se aparecer Faz o gol 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 Vou fazer um rosto Na tua boca Esse idiota Vai lá faz Vai querer fazer o gol 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 Eu vou fazer um rosto Pra ele É o Goku Goku noob Ah não Goku noob Vai morrer É Caralho Esse conversa Dos caras Véi Vamos ver se não Não tem mais nenhum outro Aí ó Não Tô no finalzinho Que tá de boa O G não tá aí não O G tá no server 18 Também Toda a guild Aqui aparecendo Ele é menos de mil É que bosta Não O G já é mil É Um pouquinho Eu passei ele O G era 100 leves a mais Que eu boto a fé Na verdade Meu RF eu comecei Depois Todo mundo já era forte Eu tenho um SM Ali que tem um Em 30 dias Eu vou fazer ele virar SM É bom Agora eu vou falar uma coisa Pra você Sabe que char que tá Tá compensando O cara Tem na PT Cara O EBM do Carlos Aumenta Cara Sem exagero Uns 50k de damage No meu char A mão na RF É difícil aqui Que barulhão Tô ficando no meio aqui Na parte de cima Tá Tô na pontinha Meu Deus do céu Tô preso O RF tá Literalmente preso Ai consegui escapar Ai não posso morrer não Você tá maluco Opa Duas leves Nada aqui até agora Ai vou morrer Ai vou morrer Ai corre Corre Nossa senhora Mano O RF O RF Não mata nada Assim o 7 Anciente Opa Matou Ai Cai Verda Não mata Véi Bicho vagabundo Do caralho